Eu espero que vocês estejam se cuidando, ok? É a coisa mais importante que a gente tem que fazer, né? Ore com a sua família ao acordar, ao dormir e agradeça, tá? Nós estamos protegidos na nossa casa. Stay home. Fique em casa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre partes do corpo humano, partes do nosso corpo, ok? Vamos lembrar também, também, as roupas e as cores, ok? Vamos lembrar, porque vocês já sabem, né? Eu acredito que vocês já saibam a maioria das partes do corpo em inglês. Clothes, a gente está realmente aprendendo, internalizando essas palavrinhas. E colors, you know, há muito tempo, né? Vocês aprenderam isso há bastante tempo e já internalizaram as cores em inglês, tá bom? So, let's start our English class, our virtual English class, with a prayer, ok? Com uma oração, tá? My God, oh my God, sorry. Ele está fazendo barulho, meu cachorro. Vamos lá, let's move on. Ok. Here, we can see a prayer, ok? In English. Aqui nós podemos ver uma oração em inglês, tá? É uma forma da gente treinar em inglês, né? Orando em inglês. Aprender palavrinhas novas e, o mais importante de tudo, nos conectarmos com o nosso paisão, criador que nos ama, que nos protege, que cuida de cada um de nós, não é mesmo? Eu vou traduzir aqui para vocês saberem o que vocês estão orando, tá bom? E aprendam essas palavrinhas. God, Deus. Bless our family. Abençoe nossa família. Bless our day. Abençoe nosso dia. Please, por favor, protect us. Nos proteja. Thank you. Obrigada. For everything. Por tudo. In the name, em nome of Jesus Christ, de Jesus Cristo. Amen. Amém. Tá bom? Algumas palavrinhas são bem parecidas com a nossa língua, né? Parecidas com palavras da língua portuguesa. E outras não. Eu espero que vocês orem todos os dias, se vocês quiserem, puderem. Tá bom? Eu vou falar, aí eu say and you repeat after me. Vocês repetem depois de mim. Ok? Let's start. God, bless our family. Bless our day. Please, protect us. Thank you. For everything. In the name of Jesus Christ. Amen. Very good. Thank you so much. Thank you, God. Let's move on. Here, we can see some colors. Ok? And you know. You know them. Você conhece elas, tá? Eu vou falar e vocês repetem depois de mim. Bem rapidinho. Tá bom? Black. Brown. Gray. Let's pay a taste about it. Bem, aqui nós temos gray escrito com uma vogal A e a vogal E. Tá? Nos Estados Unidos é comum eles escreverem gray com a vogal A, né? Vogal A em inglês. Tá bom? A, A. E na Inglaterra, né? Do outro lado, do oceano lá atlântico. Um país que eu amo, né? Por sinal. Inglaterra, England. Eles têm o hábito de escrever com essa vogal. A vogal E. Que em inglês a gente pronuncia I. Tá bom? A vogal E. E. Gray. Mas a pronúncia é a mesma, tá? Gray. Let's move on. White. Repeat. Yellow. Orange. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Ok? Aqui nós podemos ver. Body parts. Body parts. Dictionary. Ok? Bem, eu lembro que na última aula, na last class, eu brinquei com vocês sobre aquela musiquinha, né? Que não tem, é infalível, não tem como você não lembrar das partes do corpo cantando, de você esquecer, sorry, as partes do corpo cantando essa musiquinha. Porque ela é o de grude, ela fica grudada na cabeça. Do you remember? Você lembra da música? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, knees, joelhos, toes, né? Lá o dedão, os dedos do pé, tá? Então, é porque vocês estão me vendo só daqui para cima, tá? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Aí quando você lembra da música e o local que você está tocando Você não esquece mais Pelo menos head, shoulder, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose Tá bom? E aqui nós temos outras partes do corpo que não aparecem nessa música Mas tem finger, por exemplo Que a gente associa aquela musiquinha que a gente cantava quando era menor Daddy finger, daddy finger, where are you? E quem tem criança em casa, irmão pequeno ou irmã pequena canta Finger, dedos, tá bom? Temos o foot, foot também é fácil de você associar por causa de football Foot é pé, football, bola no pé Se você traduzir o pé da letra Que é o esporte preferido dos brasileiros Temos aqui leg, é só lembrar daquela calça que as girls usam Calça legging, né? Porque cobre as legs As pernas Arm, braço Ok? Hand, é a mão Hand, tá? E os outros aparecem nas outras partes Ah, e hair Aqui, hair, cabelo Aí esses outros que não estão na musiquinha Não tem como associar vocês Memorizem, tá bom? Let's move on Here we can see clothes Some 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 kinds of clothes Tá? Alguns tipos de roupas Do you remember all of this? Tá? Eu vou falar e vocês repetem em casa Ok? Algumas parecem com português Outros são tantamente diferentes E algumas a gente usa aqui no Brasil Tipo Shorts A gente usa essa palavra também Né? Jeans A gente também usa Pajamas Parece bastante Tá? Vamos ver? Jacket A gente chama jaqueta Que vem da palavra jacket Tá? Então eu vou falar You say and repeat after me E vocês repetem depois de mim Tá bom? Boots Mittens Heads Swimsuit Socks Dress Skirt Gloves Jackets Shoes T-shirt Shorts Trousers Jeans Jumper Cap Glasses Pajamas Skirt Ok? Bem, essas são algumas Tem várias peças de roupas, né? Mas essas são as principais Que a gente mais utiliza Tá bom? No tempo vocês vão memorizar Bem Vocês vão abrir então o livro Na página 17 Tá? Na casa de vocês E vão fazer Essa atividade aqui Number 5 And number 6 Look and stick Vocês vão olhar os números Eles tem setinhas Apontando para uma parte do corpo E vocês Lá na página 81 Vai tá tudo escritinho No e-class, tá? Pra vocês não esquecerem A página que é Pra vocês Lerem Lembrarem A página Que vocês vão ter que retirar Esses adesivos Então Lá vocês retirarão Adesivos Que serão colados aqui Tá? E Nos adesivos Estão escritos Exatamente as partes do corpo Que Que estão aqui Associados Através de uma setinha Tá bom? Colem Podem consultar As páginas anteriores Que vocês já fizeram E pode consultar Esse vídeo também Que nós temos lá As partes do corpo Escritas Tá bom? Num dos primeiros slides Que eu mostrei aqui Pra vocês Now Make sentences With those words E aí Vocês vão escrever Sentenças Em inglês Obviamente Usando As palavrinhas Uma dessas palavrinhas Que vocês colaram aqui Tá? Cole corretamente Number one Vamos ver aqui Number one Tá apontando Pras mãos Como é que são How can I Say Mãos In english In english Ok? Como que eu posso Falar mãos Em inglês Ou how can I say How can I write Né? Como que eu escrevo Né? Mãos Em inglês Aí vocês vão ver Consultar E colar aqui Mãos Em inglês Tá? Bem Eu posso dar Três Três exemplos Pra vocês verem Como que vocês podem Escrever as frases E como vocês já sabem Escrever frases em inglês Tá? Ó I have Que quer dizer Eu tenho I have a small nose Tá? Ou I have a small mouth Tá? É uma frase Que você pode fazer Eu não sei se tem mouth aqui Tem Number seven Tá? Deixa eu ver se tem nose Nose Tem Number eight Tá vendo? Então vocês podem escrever isso Eu tenho Um Ou eu tenho Dois Duas mãos Tá? Aí usa a criatividade aí de vocês Pode falar do cabelo A cor do cabelo My hair is blonde Tá vendo? Meu cabelo é loiro Blonde é loiro My hair Meu cabelo Is É Blonde Loiro Tá? Vocês podem falar do cabelo de vocês também Da cor Da cor dos olhos My eyes are brown Ok? Ou pode falar que você usa determinada parte do corpo pra jogar algo I use my hands I use my hands to play vôleibol Tá? Eu uso minhas mãos pra jogar vôleibol Então Pode consultar o dicionário pra escrever Consultar alguém da família que saiba falar inglês Tá bom? Pra ajudar vocês Essa musiquinha Hands on shoulders Vocês vão ter acesso lá na plataforma em classe Vou deixar pra vocês também Tá bom? E aqui vocês vão colorir Color Essas partes do corpo Ou roupas da cor que eles estão pedindo aqui Don't forget His Quer dizer dele E her Dela Tá bom? Isso é um Possessive adjective Um adjetivo possessivo Tá bom? Ó Dele e dela Vamos ver a letter A Color his hair in brown Opa Pinte o cabelo dele Ele de brown Tá? His Tem até Tá escritinho aqui acima deles Ó Dele Então pinte o cabelo dele Aqui já é her Ó Color let it be Color her hair in black Você vai pintar o cabelo dela Her hair in black Com essa cor E assim por diante Tá vendo? His Her His His Her Aí vai indo Tá? Tudo que tiver his Dele Her Dela Ok? E aqui temos parte do corpo Temos roupas Shorts Pants Hats Socks Tá? Hair Ok? E aí no final Eles vão estar bem coloridinhos It's so easy Muito fácil This is not a goodbye But I'll see you soon Isso não é um tchau É um até breve Tá bom? See you next class Vejo vocês na próxima aula Take good care Please Se cuidem Por favor Stay home Stay home Fique em casa I miss you Yes I miss you so much Sinto muita saudade de vocês Tá? And God bless you Deus abençoe vocês Tá bom? Kisses Kisses Hugs See you soon See you next class Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL